Amigos e amigas da Nova TV, canal 14, telespectador acompanha imagens do Motolink da Nova TV, imagens de Mediou no Muro, que trata-se de um flagrante, de um cavalo que está andando na avenida Júlio Zarpe, colocando em risco os moradores. Mais uma vez a gente pede a subsecretaria de postura, a OTRAN, a fim de que possa responsabilizar os proprietários desses cavalos. Aí que absurdo, o telespectador acompanha o cavalo colocando em risco não só os motoristas, mas também a sua própria vida. Esse animal inocente desfilando tranquilamente. Eu tenho a certeza, Mediou no Muro, que se a secretaria de postura captura esse animal, coloque no local devido, com certeza o proprietário vai vir atrás, responsabiliza o proprietário e acaba com essa irresponsabilidade, que é até mesmo criminosa, uma vez que coloca em risco a vida dos motoristas. Afirmativo, Marconi. Nós costumamos dizer que o bairro de Olaria e o distrito de Conselheiro têm muita coisa em comum e hoje a gente percebe que isso vai até além da nossa imaginação. Fizemos algumas matérias em Conselheiro em relação a animais soltos pela Avenida Roberto Silveira, né? E aqui em Olaria esse fato acontece muito na via expressa, mas hoje nós nos deparamos com essa situação, ou seja, um animal na via principal, né? E numa época de muito movimento, as pessoas estão fazendo compras a fim de ano, chovendo também, então às vezes o motorista está ali com a visibilidade comprometida e se depara com um animal desse, né? Um belo animal, Marconi, muito bem tratado, a gente percebe isso, só que fica a grande pergunta, o porquê dele estar na rua sem estar com uma corda ou com alguém o acompanhando. O que eu vejo, Mediouro Mundo, é que a subsecretaria de postura tem que capturar esse animal, colocá-lo num local devido, a fim de que o proprietário procure pelo animal, porque esse animal tem um valor econômico. Quando procurar, responsabiliza criminalmente, bem como uma multa, porque é inadmissível o que vem ocorrendo em Nova Friburgo, nós mostramos na avenida Governador Roberto Silveira, agora na avenida Júlio Zarpo, telespectador, veja como esses animais vêm colocando em risco a vida de nossos motoristas, de nossas famílias, é um absurdo. Lembramos ao telespectador que o nosso editor, o Guto, ele acabou atropelando um animal desse, indo para o cônico. O carro dele acabou, além do animal ficar machucado, e o Guto ter pequenas escoriações. Então a gente pede mais uma vez às autoridades, a fim de que façam uma fiscalização rigorosa em nossas vias públicas, capturam esses animais, não tenho dúvidas que os seus donos irão atrás deles, e aí sim responsabiliza essa gente por esses atos de irresponsabilidade. É, realmente, Marconi, alguma coisa tem que mudar e rápido, né? Nós temos áreas aí, a prefeitura tem terrenos, então que se crie uma área para se colocar esses animais, até que o seu proprietário apareça e o mesmo seja chamado a sua responsabilidade. Nós temos grandes clínicas aí de veterinária, então existem profissionais que gostariam, com certeza, de ajudar enquanto esses animais estivessem nesses lugares para cuidar deles e ver a situação dos mesmos. Nós sabemos a importância dos animais não só para o trabalho, mas também para o lazer. Nós vemos várias crianças que ficam com sorrisos iluminados quando veem esses animais, né? Em nossa cidade, com umas carrocinhas que trabalham no suspiro, mas nessa situação eu tenho certeza que esses animais não deveriam estar. Sem dúvida, Mediolo Muro. Então, mais uma vez, a gente pede às autoridades a fim de que tomem uma providência antes que aconteça um acidente mais grave. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é 2522 9058. Anote o nosso site www.novatvfriburgo.com.br. Nova TV, nossa força, nossa voz. Anote o nosso site www.novatvfriburgo.com.br.